Gente, boa noite. Hoje é um dia especial. Gravamos uma igreja, tá eu e a Lene, dão tchau, e a Aline e Alonso. Estamos aqui, hoje é um dia especial, que nem eu tava falando. Hoje é dia de Natal, domingo. Segunda. É, segunda-feira, domingo. E a gente... é, segunda-feira, umas oito horas... Dia de 25, nós estamos aqui gravando mais umas casas abandonadas, certo? Estamos entrando dentro de uma casa abandonada. De cara aqui, nós já encontramos sofás. Eu vou ligar o flash, ativando. Olha que legal. Gente, casas abandonadas. No YouTube, claro, Alves. No dia de Natal. No dia 25 de dezembro, 2017. E aqui é uma colônia que tá abandonada. Aqui é uma casa simultânea. Simultânea. Significa mais de uma casa. Olha aqui a arinha. Vamos lavar a roupa. Que legal. Vamos abrir aqui, pra ver. Cada vez que a gente abrir uma porta, a gente não sabe o que tem dentro. Olha aqui que fogãozinho. Chega, tá encerado, gente, ó. Olha aqui. Ó, fogãozinho bacana. Bem feitinho, ó. Olha, só que a chapa aqui já era. Ó. Olha a cor desse fogão. A dona de casa que morava aqui era muito caprichosa. É uma casa pequena, né? Uma casa pequena. São... Sala, cozinha, dois quartos. E um... E um banheiro e uma... Estrutura, bem feitinho. E uma sala de fogão e lenha. É. Vamos passar lá pra outra, Lena? Vamos lá? Gente, mas tá um mato... Mas um mato horrível. Mas... Vamos tentar. Tá muito mato? Olha pra vocês verem que mato que tá, olha. Não é brincadeira, não. Não rela nos aramos, pode ter choque. Mas como que a gente gosta da diversão? Gente, essa casa tá abandonada há muito tempo. Vou nessa aqui. Eu achei muito bonita essa casa aqui. Com pé de manga. Aqui. Olha, gente. Só não pode ter micuinho aqui. Olha a estrutura dessa casa aqui, linda, ó. Janela boa. Olha o acabamento, ó. Pra vocês verem, ó. Hoje já não existe isso. Muito lindo, ó. Olha o acabamento. Cuidado, Lene e Aline. Com o marimbondo. Olha bem pro chão. Vamos pular aqui que é melhor. Gente, estamos entrando dentro... Na área da sala. Na área da casa aqui, ó. Olha aqui. Estamos entrando aqui dentro da sala. Como que eu falei. Já é bem tarde. Um é aqui, chão. Isso aqui é em porão. Olha aqui, gente. Assoalho é de madeira. Não precisa não. Não sabe se cai, ó. Calma. Não sabe se não. Olha aqui, gente. Que interessante. Assoalho é de madeira. Alguém não tá preocupado comigo e eu desci. Cuidado com cobra. Olha lá. Olha, gente. Alguém parece que já arrancou alguma... Algumas tábua daqui. Tesouro daí. Talvez ela... Algum tipo de tesouro. Quem sabe? Gente, estamos na sala. Vitrô já... Muito moderno. Já foi feita a reforma. Antigamente. Portas já arrancaram. Seria um quarto aqui. Estrutura da casa, ó. Muito bonito, ó. Um sofá. Cheio de bola. Mais um quarto. Mais um quarto. Olha a estrutura dessa casa. Aqui foi feito, pelo jeito, uma reforma. Aqui era... Um aumento. Um aumento. Aqui era fora. Fizeram essas paredes e tudo. Há uns setenta anos lá atrás. Era uma reforma. Entendeu? Seria aqui a cozinha, né, Lene? Cozinha que era era pia. Certo. Aqui é um banheiro, gente. Olha. Caixa d'água quebrada. Possivelmente aqui... Aqui tinha um forro aqui, ó. Um armário. E a caixa d'água. Cara, que bacana. Que área maravilhosa. Aqui seria um poço. Uma área coberta com um poço. Certo? Então... Olha aqui, gente, ó. 1941. Nasci aqui. Essa parede aqui não. Porque aqui é uma loucura. E fui muito feliz. E fui feliz. Alguém teve a honra de me ser feliz. Entendeu? 1941. Olha bem. 1941. Olha que bacana. Olha aqui, ó. Chave de contato. Dois tanques. Esse é o poço. Que bacana, cara. Muito legal. Esse também é antigo. Esse tanque é um dos. Esse tanque... Você acha que é antigo? É antigo. Aí. Olha aqui, irmã. Que gente... Olha, gente, aqui. Que bacana. Uma cadeira. Uma cadeira. Um fogão. Supostamente, esse fogão era um forno. Olha aqui, gente. Era um forno. Tá vendo? Era um forno. Olha a porta dele, ó. Entendeu? Na mesma hora que cozinhava, ia... A pessoa assava um pão, assava um pernil, que nem hoje é Natal. Estava assando um pernil já. Que delícia. Olha aqui, amor. Esse poço aqui. Não era bem, não. Você tirou doceiro. Deixa aqui. Tá muito pesado. Que legal, hein? Vambora? Não, acho que agora... Tá bom o espaço. Não? Rápido. Tá gravando ainda. Estamos na segunda casa. Terceira. Na terceira casa, minha esposa está falando. Primeira casa. Segunda casa. E... Terceira. Terceira casa. Vamos ver... O que nos aguarda. Grandes surpresas. Olha o melhor da casa. Estou entrando. Licença. Uma porta. É de ferro. Excelente porta. Antiga. Boas. Gente. Chão de vermelhão. Chão é de vermelhão. As três casas. As três, né? Porém, a casa do meio, ela é de... Os quartos é de taca. De madeira, taca. É a soale. De madeira. E de peroba ainda. Que agora, nós estamos entrando. Possivelmente, seria a cozinha. O lugar da pia. Estamos em uma área de serviço. Uma copa. Estamos caminhando para o banheiro. Olha aí, gente. Que interessante. Os vasos, tudo. E aqui já é mais moderno. Aqui é de laje. Os armários arrancaram. E as três casas, tinha fogão a lenha, né? Sim. Três casas. Olha, gente. Que bacana. É um fogãozinho a lenha. Dentro é de casa. E pelo jeito aqui, também tinha forno aqui, Lene, ó. Pelo jeito que era um forno também, ó. Era forno, ó. Só que já levado, ele ia embora. Vândalos e tal. Ou proprietários. Ou proprietários. Muito legal, gente. É mais um vídeo. Que a gente faz para vocês. E... De bons corações. E esse vídeo a gente encerra. E agradecendo. E agradecendo vocês tudo. Pela força que vocês dão pelo nosso canal. Certo? Se inscreva lá. Dá a sua opinião. O que vocês achou. Tudo de bom. Tchau, tchau. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. ...